Eu já lavei o meu carro, regulei o som Já tá tudo preparado, vem que o reggae é bom Menina, fica à vontade, entra e faça festa Me liga mais tarde, vou adorar, vão nessa gata Me liga mais tarde, tem balada Quero curtir com você na madrugada Dançar, pular, até o som vai ar Gata, me liga mais tarde, tem balada Quero curtir com você na madrugada Dançar, pular, que hoje vai rolar Gustavo Lima e você Gustavo Lima e você Se você me olhar Vou querer te pegar E depois namorar Curtir o som Que hoje vai rolar Gata, me liga mais tarde, tem balada Quero curtir com você na madrugada Dançar, pular, até o som vai ar Gata, me liga mais tarde, tem balada Quero curtir com você na madrugada Dançar, pular, que hoje vai rolar Gata, me liga mais tarde, tem balada Gustavo Lima e você Gustavo Lima e você Chora, gata, me liga mais tarde, tem balada Gata, me liga mais tarde, tem balada Quero curtir com você na madrugada Dançar, pular, até o som vai ar Gata, me liga mais tarde, tem balada Gata, me liga mais tarde, tem balada Gata, me liga mais tarde, tem balada Dançar, pular, que hoje vai rolar Gustavo Lima e você A galera canta assim, ó Se você me olhar Vou querer te pegar E depois namorar Curtir e são, que hoje vai rolar Gata, me liga mais tarde, tem balada Quero curtir com você na madrugada Dançar, pular, até o som vai ar Gata, me liga mais tarde, tem balada Quero curtir com você na madrugada Dançar, pular, que hoje vai rolar Gustavo Lima e você Gustavo Lima e você Gustavo Lima e você Uma só voz seremos Uma só voz seremos Se seu coração e o meu Canta ao mesmo tempo Cuentas de emoções Cuentas de canções Uno pode ser a soledade Ou um conjunto de corazones Em cantar, pular, que hoje vai rolar Em cantar, pular, que hoje vai rolar Canta ao mesmo tempo Cuentas que traem flores Para plantas en dolores Puños cerrados nunca podrai Sujetar outras manos É o canto dos filhos da terra e o sol A aliança do tambor e tua voz Há caminos que tem que fazer só E cruzes que traem outros Novos Buenos Aires abre la boca E te besa o coração Barcelona navega por rio Plata de lei com Hong Kong México DF emitindo Londres sintonização Dá-me a mão, sei tu mesmo Somos um tambor e uma voz Uma só voz seremos